Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos no grande prêmio da Áustria da nossa segunda temporada do Modo Carreira. Estamos aqui com a equipe Alfa Romeo. No Campeonato de Pilotos, ocupamos a segunda posição com 139 pontos. Nosso companheiro Esteban Locom é o 11º com 30, o que nos dá a soma de 169 pontos no Campeonato de Construtores, que nos entrega a terceira posição na tabela. A gente vê de um resultado meio conturbado lá no grande prêmio da França. Eu errei na estratégia da chuva. O Leclerc fez a corrida toda com o pneu de chuva sem parar numa pista que já não estava mais chovendo e ele nadou de braçada, uma coisa meio duvidosa. Mas, enfim, são águas passadas. A gente vai ter que trocar os componentes do motor porque eles estão mega desgastados. Vamos tomar punição, vamos abrir mão da classificação aqui na Áustria. Vamos largar no fim do grid mais componentes da unidade de potência novos. Antes, vamos só dar aqui uma olhada aqui no P&D pra ver o que a gente pode fazer. Na cadeia cinemática nós somos a segunda força, no chassi somos a terceira e na aerodinâmica estamos lá atrás, mas também não podemos fazer nada na aerodinâmica. Olha aí, já estamos presos no chassi. A gente só pode pular pra cá, mas a gente não tem os pontos. Então vamos aonde dá. Temos aqui, cadeia cinemática, 1.500, tudo 1.500. Então vamos aonde dá mais potência no carro, né? Beleza, vamos embora. Já está em desenvolvimento. Beleza, sobram 300 pontos. Não tem mais o que fazer. É avançar para o fim de semana. As peças novas ficaram prontas sem problemas. E vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. E vamos para o fim de semana. Eu, para os treinos livres, ganhar mais pontos recursos. E vocês fiquem com a magia da edição e a nossa melhor volta. Não, não tem classificação. Eu vou, eu vou pra... Enfim, vocês entenderam, né? Eu vou mostrar... Vamos pular pro grid de largada. É isso aí, vocês entenderam. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Charles Leclerc se alinha na pole. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos... Hamilton, Ocon, Daniel Ricardo e... Sainz, Albon, Norris, Kvyat e Pierre Gasly. Russell, Magnussen, Antonio Giovinazzi e Latif. Vettel, Pérez, sofreu uma punição no grid. Max Verstappen e Lance Stroll, Grosjean e Aprendiz. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos pra pista. Vamos embora, pessoal. Tem uma parada pra dizer, mas vamos primeiro passar pela largada. O tempo está feio, mas não tem previsão de chuva. Vamos embora. Olha aí, Verstappen e Vettel também largando aqui atrás. Ih, já rolou um pedaço. Já teve acidente. Vamos com calma. Passamos as duas Racing Points. Bora, passando o Pérez. Segura. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não quebra a minha asa. Bora. Tem toda uma estratégia diferenciada. Pneus médios. Então vamos tentar andar forte nesse início. Pegar o máximo de posições pra quando a gente parar, a gente voar pra cima dos adversários. Quem sabe até tentar brigar pela vitória. Mas o que eu queria dizer lá no início é que eu terminei essa corrida e o jogo crachou. Eu esqueci de salvar na última volta. Lembrei que quando a gente cruzou, ali a gente chegava, tava no pódio. E aí eu falei, gente, vamos embora rápido aí. Não vou ficar mostrando algum tempo aí no pódio. Vamos mostrar resultados rápidos. Porque senão o jogo pode crachar. E foi o que aconteceu. Crachou. Perdi a corrida. Tô tentando que refazer. Olha aí. Veta no box. Então assim, eu não vou falar o resultado da corrida anterior. Foi pro limbo mesmo. Então vamos focar nessa. Mas tá fogo esses crashes aí da Codemasters, hein? Vambora. Pra cima do Pérez. Já ganhamos a posição do Vettel. Menos uma Ferrari pontuando hoje, o que é bom. Segura. Meu Deus. Caraca, Jovi. Vambora. Não me fecha não, hein? Ih, Jovi também tá com um pedaço da asa quebrada, hein? Já deu pra ver aqui que tá sofrendo. Então vambora. Olha que já abriu um clarão aqui entre o Verstappen e acho que uma Haas ali na frente. Então vamos se livrar logo do Latif. Buscar o Verstappen e tentar buscar o pelotão. Pra não ficar muito pra trás. Essa volta agora, número 3, já vai ter DRS. Vambora. Agora pra cima do Latif, hein? Vambora. Beleza. Tirando de lado. Décima quarta posição. DRS liberado. Vambora. Vamos pra cima do Verstappen, hein? Vambora. Já abaixamos a diferença do Verstappen pra menos de um segundo. A gente vem pra fazer a volta mais rápida. Um, cinco, sete, oito, um. Vambora, Verstappen. Foge não, hein? Vambora. E o Verstappen e eu estamos chegando aí no pelotão. Olha que o clarão já diminuiu, hein? Ah, Verstappen vai ficar dançando. É isso mesmo, cara. Eu vou ser obrigado a te passar. Sai daqui. Vambora. Desce na terceira posição, hein? Segura esse carro. Vambora. Próximo Magnussen, hein? Vambora, pessoal. Vamos mudar a nossa estratégia. Estamos presos aqui atrás do Magnussen. Segura. Agora o Magnussen perdeu o contato com a galera, mas a gente estava preso. A gente abre asas, o Magnussen abre também. Vamos antecipar nessa parada. Vamos pegar a pista livre. Vamos acelerar com tudo. Mesmo que no final da corrida o pneu chegue bem mais desgastado, acho que dá para a gente buscar esse pelotão inteiro ali, ó. Quem sabe até brigar pela segunda posição. Bora, bora. Ó, a pista está bem livre. Não tem ninguém na nossa frente. Não tem ninguém atrás. O Latifi aí está com uma vantagem grande. O Vettel também ficou bem para trás. O Vettel está a 5 segundos. O Latifi está a 7. Vamos acelerar com tudo que a galera vai começar a parar na volta 9, hein? Olha aí, tem Ferrari no box, hein? Leclerc parou. O que aconteceu? Olha como é que a gente já também tira bastante vantagem do Latifi. Mas deu algum problema com o Leclerc, hein? Ele ter parado no final da volta 8 e botou passio, hein? Ele ter parado, hein? Vamos lá, precisamos ultrapassar. Olha, tem gente no box, Colombo no Latifi, vamos pra cima dele que ele não vai pro box, mas não tem problema que agora a gente vai passar ele sem dificuldade. Isso, sai do meu caminho, olha aí tem Mercedes voltando, é o Ricciardo aqui, parece ser o Hamilton, caraca, mas né, Ricardo, que isso, filho, bora, 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 garoto, vamos mergulhar, bora, 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 Vambora Olha aí, galera no box Vambora, Milton Segura Olha aí, olha aí que o Grosjean lidera Mas o Grosjean não parou, hein O problema é que o Leclerc está na mesma estratégia que eu, cara Pô, o Leclerc foi pro Q3 Caraca, que vacilo Dois segundos, hein Torcer pra que o Grosjean segure bastante o Leclerc aí Pra que a gente possa chegar Briga pela vitória, hein Vambora A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,9 segundos Olha aí, o Grosjean já foi pro box, hein Agora o Leclerc vai abrir asa, hein 1,6 Volta mais rápido do 1,4,9 Vambora, vamos brigar por essa vitória, hein Vambora, pessoal Conseguimos botar aqui a diferença pro Leclerc em menos de 1 segundo Vamos abrir o DRS pra cima dele pela primeira vez, hein Vambora Vambora Mais uma vez abrindo o DRS Já cai pra 5 décimos Vambora Segura Segura, garoto A gente faz o melhor primeiro setor Acho que não vai ter jeito, hein, filhão Olha aí Vambora Ah, não me espreme não, louco Vambora Calma, calma Calma, calma Calma, calma new Saindo forte Vambora garoto É agora, é agora Putz, ele vai ficar com a preferência Mas ele já fica atrás Beleza, a gente faz a ultrapassagem Assume a primeira posição Largando em último Na base da estratégia Que resultado meus amigos O que quer dizer, a corrida não acabou ainda Vamos com calma Tem aí 4 voltas Para a gente Concretizar essa Virtual vitória Vambora Vambora porque agora é o Leclerc que vai abrir asas Para cima da gente Vambora pessoal, vamos para a última volta Dessa vez sem cometer o mesmo vacilo Já estou salvando desde A cada 5 voltas Vambora Pô, o resultado está muito diferente da última vez Cara O da outra vez foi bem melhor Ah, meu Deus Vambora Olha aí Olha aí, o Bottas e o Ricardo brigando Bottas agora pulou para a quarta Posição segura essa traseira Fiorou Porque agora o Mercedes vai pontuar bem Vambora Vambora Segura Pera aí, engenheiro Pera aí, engenheiro Falta duas curvas para a gente vencer essa corrida E passar para a mistura 2 Quer dizer, vamos passar agora Falta duas curvas Vambora Segura Me desculpe se eu não estou tão empolgado Cara, porque na primeira eu estava realmente empolgado Agora eu estou mega desgastado Por ter que refazer a porcaria da corrida Cara Mas ainda assim é um grande resultado a gente deve valorizar Vitória Largando de último Pelo outro dia não pode ser outro, né O Dãozinho bolado É ele aí Olha aí o pódio A gente em primeiro Leclerc no segundo Hamilton no terceiro Tenho certeza de que você vai deixar o like nesse vídeo Vai se inscrever no canal Em apoio aí Para eu ter que gravar duas vezes a mesma corrida Para vocês terem uma ideia Meu computador nesse momento está a 65 graus Aqui no Rio de Janeiro hoje Na dada essa gravação está a mais de 40 graus Então assim, eu estou fritando dentro desse escritório aqui gravando Por favor, me recompensa com o seu like e sua inscrição, cara Eu só te peço isso Olha aí o resultado A gente vem se fazendo a volta mais rápida Leclerc, Hamilton, Bottas, Ricardo Ocon em sexto Nori em sétimo Albon em oitavo Sainz o nono Verstappen o décimo O Vettel foi décimo terceiro E abandonou Não, não abandonou ninguém Cara, outro resultado para vocês terem ideia O Ocon foi terceiro O Leclerc, eu venci na outra vez O Leclerc foi segundo O Ocon em terceiro O Leclerc parou no boxe Botou pneu duro Por isso que eu me surpreendi com ele agora de pneu macio E o Bottas teve problemas O Vettel na outra teve problemas E aí a gente tinha feito uma boa pontuação para o Campeonato de Construtores Agora as duas Mercedes pontuaram bem O Ocon foi só sexto Enfim Cadê aqui, classificação A gente fica a 17 pontos do Leclerc O Ocon pula aí para a décima posição O Ocon tinha ido a 45 pontos Tinha deixado o Albon com 43 Agora ele só foi a 38 Por isso que eu fiquei chateado Porque eu sabia que o resultado era pior E no Campeonato de Construtores, olha aí 108 pontos atrás da Ferrari Na outra vez a gente tinha ficado a 105 E a gente tinha ficado a 16 pontos da Mercedes Eu tinha feito Agora não lembro agora quantos pontos Mas a gente tinha ficado a 16 pontos da Mercedes Agora a Mercedes aí está com mais de 30 pontos de vantagem Enfim, pessoal Desgastante demais ter que fazer duas vezes a corrida É um problema esse negócio de ficar crachando o tempo todo Espero que a Code Masters resolva isso Porque muitos, muitos jogadores passam por esse problema É vergonha, meu, esse cara Bom, pessoal Estamos aí chegando no fim do vídeo Chegou o momento da renovação do contrato Como aqui o objetivo no modo carreira não é Ficar mudando de equipe no meio da temporada Então vamos renovar com a Alfa Romeo Vamos botar aqui O mais alto, né? Acho que pelo que eu estou fazendo Acho que a equipe deveria pagar, né? Pô, recusaram, tá maluco? Vocês são loucos, cara Ué, significa eu não posso Não, peraí, gente Vamos renegociar com a equipe atual Peraí, o objetivo é ficar na equipe, gente Vocês vão me fazer pedir menos a isso mesmo? Essas são os palhaças, hein? Assinado, beleza Mas no final da temporada a gente vai se mudar Independente de qualquer coisa Então vamos embora Bom, pessoal Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado Se você puder, por favor Deixar o like Se inscrever Em gratidão aí Pelo esforço Eu vou ficar eternamente agradecido Pela sua ajuda A gente se vê no próximo episódio Grande Prêmio da Inglaterra Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui! Fui!